Tá ali, tá ali a luterna. Eu vi, eu vi agora. Que arroba! Gente! Gente, cadê o Magu? Ele não tá aqui, lugar nenhum. Seu nosso, ele tá aí fora, ele ficou aí fora. Meu Deus, Magu! Magu! Gente, gente, eu acordei aqui porque eu tenho certeza que eu vi que eu vi por aquela mesma. Cês viram? Cês viram? Cês viram isso? Qual a mamãe? Eu vi uma lanterna apontando na janela. Mamãe? Mamãe, qual a mamãe é bela? Mamãe? Mamãe, eu vi uma... O que é, filha? Tira essa luz aqui do meu rosto, amor. Que foi, minha filha? Gente, eu vi uma lanterna, eu vi uma luz na minha janela. Como assim? Eu tava dormindo quando eu vi... Eu tô vendo! Olha aqui, olha aqui! Tá vendo? Cês quantos pessoas estão na janela? Amor, tem uma pessoa na janela. Mamãe, que pena. Eu tô de cabeça, eu vou dormir. Deixa eu ver. Papai, levanta! Amor, tem uma pessoa aqui na janela. Tô com a impressão de vocês. Uma luz que deve estar tudo tinto. Uma luz? Será que é? Não, eu vou sem filma, mamãe. Tem coisa muito... Calma, calma, calma. Se esconde, se esconde aqui atrás, se esconde. Será que tem mesmo? Eu tô vendo, eu tô vendo. Mamãe, tá bem ali. Mamãe, ele senta a casa todo mundo. Tá andando. Tá andando. Calma, Bela. Tá andando. Tá contando pra gente. Tá andando. Marcos, acorda. Tem uma pessoa lá embaixo. Eu tô vendo a luz lá de fora, eu tô vendo. Eu tô vendo esse janelo. Se esconde. Está bem alto, não tem ninguém lá embaixo. Como que não tem? Aquela pessoa andando ali, tá ali, ó. Tu vai ficar aí, que eu não vou ficar... Já meus filhos aqui, não. Cadê o Magu? Tu acordou, Magu? Magu, filho, não tá acontecendo nada. Calma, calma, calma. Só vem aqui ficar comigo. Vem, vem, vem. Não fica aqui sozinha. Dá pra ver daqui? Dá pra ver daqui? Dá? Olha, olha ali. O que é que a lanteira não tá apontando pra gente, mamãe? Olha, eu tô vendo ali, ó. Olha, olha, olha. Se esconde, o que tá acontecendo? Se esconde. Meu Deus do céu. Marcos, tem uma pessoa ali, eu tenho certeza, Marcos. Meu Deus do céu, é possível que ele não quer... Marcos, eu não acredito. O que tá acontecendo? Mamãe, você pode me explicar o que tá acontecendo? Não, não é não. Não é não. Três horas da manhã? Sim. Tu não vai... Marcos, pelo amor de Deus. Não vai ter uma luz. Não vai ter uma luz. Pessoal... Eu vou chamar o Cor. O que é isso? Tu viu? Olha ali, ó. Tô ali, ó. Tô ali, ó. Andando. Vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. Tem o carro, pessoal. E o carro fica andando pra lá e pra cá. Vamos chamar. Calma. Não vou me assustar, porque as pessoas não vão. Tá dormindo o quê? Como é que consegue dormir com um negócio desse? Calma, gente. Calma. Calma. Sobe, filha. Eu não subi, eu não subi. Eu não subi. Eu não subi. Eu vou, mamãe, eu vou atrás do Cor. Não, não. Vamos todo mundo. Vamos chamar a Tia Fá. Vamos chamar a Tia Fá primeiro. Vamos. Fá. Calma, cara. Fá, Fá. Fá? Fá, desculpa a Tia Acordança. Fá, é porque eu quero que a gente fique junto, porque tem uma pessoa lá fora. Eu vi uma roterna na janela. A gente viu uma pessoa na janela. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, a gente viu. Eu tenho certeza, Tia. Eu tentei chamar o Marcos, mas o Marcos não quis vir e disse que era coisa da carro. Que carro? O carro fica andando. Caralho, fica junto. Tem que estar numa cabana abandonada no meio de um montelho. E a Bela acabou de dizer que... Não, tem que chamar. A gente nem pode deixar. Ele só... Ai, meu Deus, que susto. Toda vida que eu olho pra esse negócio, eu tomo um susto. Esse casaco... Ai, meu Deus, é um negócio com o cachorro. Calma. Calma, cuidado que eu vou voltar aí. Pode se assustar. Bela, toma aqui, Bela. Então, eu vou ligar as luzes do quarto. Filho. Desculpa. Desculpa acordar vocês, mas... Cor, acorda. Gente, tem uma pessoa. Tem uma pessoa rondando a casa. E apontando a lanterna pra gente. São duas horas da manhã que eles são... São três horas da manhã. Três? Três horas da manhã. Bora, custando. Tem uma pessoa... Bora, meu filho. Tem uma pessoa rondando a casa. Tem, calça de bebida. Quando? Não, será, mamãe? Será, calma. Como que será? Como que será? Não pode ser um carro, será? Um carro da árvore? Que carro é esse? Escuta, escuta, escuta. Gente, explica, Bela. O que tá acontecendo? Eu acontei com uma luz na minha janela. Eu vi como se fosse uma luz do meu olho. Mas fica na minha janela. Tipo, saindo pela janela. Que barulho é esse? Esse barulho. Eu ouvi também. Seu Max, você ouviu? Eu ouvi. Tá assustado. Calma, calma. Vocês falaram de virar a mamãe. Olha, aí eu acordei a mamãe e a gente veio de novo no quarto dela. Calma aí. Vamos ver se dá pra ver. Gente, fica todo mundo junto. Todo mundo junto. Mas faz assim. Gu, dá pra ver alguma coisa daí, Gu? Não, não tô vendo nada, não. Dá pra ver, gente? Não, tá alto demais. É porque que é muito alto. Eu não tô vendo nada, será? Eu não tô conseguindo ver nada. E agora? Vocês têm certeza que você ouviu alguém, gente? Como? Não, eu tenho certeza. É uma lanterna apontando pra gente. Não. Tipo, não tava olhando assim, reta. Tava apontando pra gente. Deixa eu ver se eu consigo... Tá ali, tá ali a lanterna. Eu vi, eu vi agora. Calma aí. Eu não tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Lá embaixo. Vocês tão vendo aqui, ó? É bem ali, gente. É bem ali, tá bem ali. Cadê? Ele tá bem embaixo. Ele tá bem embaixo da gente. Aonde? 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 Você ouviu, seu Marcos? Você ouviu? Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Eu tô vendo ele. Cadê? Eu tô vendo ele. Eu tô vendo aqui, ó. É aqui. Ali. Se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. Gente, eu... Vocês tão conseguindo ver. Eu quero mostrar pra ver se é velho. Vocês tão vendo? Olha ali, tá ali, ó. Vem naquele caminhão. Não vem aqui, mamãe. Calma, eu tenho que mostrar. Será que é uma pessoa? Vocês acham que não tá tão pra ver? Não é uma pessoa, gente. Ah, sim. Deixa eu ver se é uma pessoa, gente. Ah, eu tô vendo. Gente, é um homem. Deixa eu tentar dar zoom. Calma, deixa eu me esconder aqui pra tentar mostrar pra vocês. Não dá pra ver se eu dar pra ver a luz. Calma, ele tá olhando. Se abaixa, Magô. Se abaixa, gente. Gente, ele tá aqui olhando com a luz direto. O que será que essa pessoa quer? Ele tá tentando espanar a gente? Ele tá tentando espanar a gente? O que será que essa pessoa quer? Gente, agora. Vem, vem, vem todo mundo. A gente tem que conversar. Conversar o quê, pelo amor de Deus? Se eu amar... Minha filha, se eu amar, se eu sentir o quê? Se eu amar, pelo amor de Deus, cuidado. Senta aqui, todo mundo. Senta aqui, todo mundo. Senta aqui, todo mundo. Vem, vem. Senta aqui, todo mundo. Vamos, gente. Todo mundo, todo mundo aqui. Deixa eu colocar a sua opinião. Todo mundo tá na reunião. Deixa eu acender essa luz, que eu tô ficando com medo. Não vamos ficar no escuro. Eu vou... Acende, todo mundo senta. Certo. Senta, por favor. Eu vou colocar aqui a câmera. Pra gente deixar tudo registrado. Porque essas coisas a gente depois conta e ninguém acredita. Calma, hein? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Meu Deus, deixa eu explicar tudo, tá? A gente tem que fazer essa reunião. Porque tá acontecendo uma coisa muito grave. Nós estamos, simplesmente, isolados no meio de uma montanha. E de repente, tem um homem seguindo a gente com uma lanterna e uma pára. A gente tem certeza... Não parecia que ele tava segurando uma coisa, gente? Sabe, ele tava segurando uma coisa. Ele tava uma coisa grande, não parecia uma pára. Era muito grande, acho que era uma pára. Não, gente. Tão ficando louco também, né? Calma, calma. É uma pára. Não vamos exagerar. Ela tá falando aqui, eu pra mim. Não, não vamos exagerar. Calma. A gente tem uma certeza que a gente tem que estar dentro do terreno, né? A senhora já invadiu. Já invadiu. Então... E agora? O que a gente faz? Olha, calma. Vamos manter a calma. Talvez... Será que não é, tipo, o vizinho que se perdeu? Eu não parei a montar. Não, o vizinho vai ficar rodando. Como não faz sentido? Não, o vizinho não faria a montada pra gente. Não, o vizinho ia ficar jogando assim. Não, o vizinho ia ficar jogando assim pra montar a gente. Não, Bela. Não faz nenhum sentido mesmo. Então, o que é que é? Você tá montando a casa? O que é que pode ser ele? O que é que pode ser isso? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Uma pessoa... A gente tá isolado e não tem uma pessoa que vai acompanhando pra gente. Será que ele tá, tipo... É brincadeira? Será, não, gente? Brincadeira? A gente tá isolado e uma montanha. Acampando e eu acabando. Não faz o menor sentido. Não faz. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não faz o menor sentido. 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 Bicho, todo mundo foi. Tá todo mundo bem? Acabando a luz. Eu vou chamar o Marte. Vem cá. Apaga a luz. Vamos se esconder, gente. A Paul, pela mão é onde? A minha mão é que eu ia. Vamos ver se ligar. A gente tá tentando se esconder. Apaga a luz. Vem cá, Marte. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Eu trouxe o Marte pra ver se ele acredita. Vem cá, Marcos, pelo amor de Deus! Tem uma pessoa aqui! Gente, todo mundo no escuro. Tá vendo, Marcos? Tem um homem com... Ele só tá rodeando a casa, pelo amor de Deus! Olha ali! Abaixa-se, abaixa-se! Abaixa-se, abaixa-se, abaixa-se! Olha ali, ó, tá bem andando, tá bem andando. Olha lá, olha assim, ó, olha. Ele tá aqui, caralho, puta, pessoal. Não! Ele tá o tempo todo rodeando a casa, Marcos! Não tá aqui embaixo, ele fica... Abaixa-se, abraixa-se! Abaixa-se! Abaixa-se, Abaixa-se! Sobe, Sobe, Sobe! Sobe, 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 Sobe! Segura o cachorro! Deixa! Forra, gente, vai te levar! Não aqui não, o que a gente vai fazer? O que? O que é o chão surdo? Gente! O que vai fazer? Travessa a porta tá trancada! Será que ele entrou? Não! Não! A porta tá trancada! Eu vou checar a outra porta! Todo mundo junto! Todo mundo junto! Não! A porta não tá mais aqui! A par sumiu! Não é possível! A par não tá mais aqui! Todo mundo junto! A par não tá mais aqui! A par! A par! Gente! Max tá aí! Max tá trancado! A par sumiu! A gente tem que lhe dar trancada! Tá trancada! Meu Deus! E agora? A par sumiu todo mundo junto! Tem um beijo aqui! Eu não posso! Não! A porta tá trancada! Papai, eu chequei que a porta tava trancada! Eu vou lá fora! Gente, eu vou lá fora! Tá muito frio! Não vai! Eu tô aqui lá! Eu tô aqui lá! Como assim? Então se você vai, vai pra você! Silêncio! Silêncio! Gente, faça um silêncio! Seu Marcos, faça silêncio! Seu Marcos, pelo amor de Deus! O que que pode estar ser? Calma! Cuidado! Gente, olha só! Tá tudo escuro! Tu viu por onde? Tu viu por onde? Tá ali! Tá ali! Eu tô vendo! Eu tô vendo! Eu tô vendo! Se abaixa! Se abaixa! Se abaixa! Você tá mostrando! Olha, gente! Ele tá com a pá na mão! Cava corpos? Cava corpos? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Como assim? Ele tá olhando pra cá! Se abaixa! Se abaixa! Se abaixa! Se abaixa! Se abaixa! Gente, se abaixa, pelo amor de Deus! Se abaixa! Fode! Se abaixa! Eu vi! Eu vi! O que será? Vocês não viram o barulho? Será que isso foi pá? Será que foi a pá? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mas ele ainda tá arrombando aqui! Ainda tá ali! Olha só! Ele tá ali! Vem! Calma! Ele virou! Ele virou! Ele virou! Ele virou! Gente! Cuidado! Corre! 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 Olha! Se todo mundo estiver trancado... Todo mundo... Gente! Vamos! Todo mundo! Calma! Calma! Por favor! Mamãe! Todo mundo! Ele falou pra mim! Mamãe! Sai! Ele vai! Sai! Ele tá cavando alguma coisa! O que que que... Gente! Calma! Todo mundo ficar junto! Pera aí! Calma aí! Gente! O que é isso? Gente! Eu não tô acreditando! Cadê o Magu? Cadê o Magu? Cadê o Magu? Ai meu Deus! Gente! Cadê o Magu? Ele não tá aqui em lugar nenhum! Se eu não acessar ele fora! Ele ficou aí fora! Meu Deus! Magu! 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 Olha atrás da cortina! Ele tá no canto! Magu! Gente! O que que é isso? Cadê o Magu? Dentro dos quartos! Dentro dos quartos! Eu não acredito! Cadê ele? Magu! Meu filho! Olha atrás da cortina! Olha atrás da cortina! Olha atrás da cortina! Tô ali todo canto de rito! Magu! 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 Será que ele levou? Ele acende a paluz? Eu não sei! Gente! Cadê ele? Não! Mas tava tudo mundo junto! Não acredito! Não! Cadê o Magu? Eu vim! Vai meu Deus! Ai! Ai! Ei! Vai fechar! Vai fechar a porta! Gente! Cadê o Magu com o pé? Eu vou perguntar se ele pegou o Magu! Será que ele pegou o Magu? Se abaixa, Magu, se abaixa Será que ele pegou o Magu? Meu Deus do céu Magu Magu Magu, cadê o Magu? Gente, cadê o Magu? Vai em todos os passos, gente Magu Magu, filho Gente, cadê o Magu, pelo amor de Deus Magu 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 E agora Cadê ele? O que a gente faz? Eu não sei Magu E agora Olha se ele está na garagem Magu Ele não está aqui Acende a luz Será que ele está aqui? Eu vou descer Eu vou descer para ver se ele está aqui Desce ali Desce ali Aqui? Gente, silêncio, silêncio Ah, eles podem cuidar Acharam o Magu? Acharam o Magu? Acharam o Magu? A galera está abrindo só Sai daqui, fecha a porta Treca a porta Treca a porta Vocês acharam o Magu? O Magu Ele está bem, ele está bem Magu, acorda Olha se ele está bem Calma, ele pode estar Ele está respirando Tudo bem, filha? Está tudo bem com ele? Ele está tipo num sono profundo É isso? Magu, acorda, Magu Mas calma, calma Deixa ele Ele está bem Ele está bem Ô, Gol, leva ele para o quarto Por favor Leva ele No colo Por favor Vou para o quarto Ai, meu Deus E agora? Ainda bem que ele está aqui O que eu acho que a gente tem que fazer Todo mundo deve ficar junto Seu Marcos Vamos ficar juntos Vamos, seu Marcos Não, mas cerca a porta Fica a porta Todo mundo Vamos ficar no mesmo Tem que ser um miluco O que é com a gente? Eu não sei agora O que a gente vai fazer? Calma, o Magu está bem Deixa eu trancar a porta Vai fechar esses portilhos E agora? Como é que é? Fecha aqui, seu Marcos Pelo amor de Deus Todo mundo está trancado Todo mundo está trancado E agora? O que a gente vai fazer? Vai fechar essa porta Ele está bem, Marcos Ele está bem Mas tem sinal para ligar? Não, a gente está sem internet Eu quero ver se ele ainda está rondando Tem que dar um jeito de chamar a polícia Tem que subir Tem que chamar a polícia Gente, alguém tem algum celular? Alguma coisa para ligar? O que eu quero falar nessa loucura? Não, ele não está aqui ainda Ele não está aqui Ele não está aí, Igor? Tem certeza? Não, tem que estar Está tudo trancado Aqui ele não está Gente, o que a gente vai fazer? Pelo amor de Deus Meu Deus, o que a gente vai ter com a gente? O que é que a gente vai ter com a gente? Que loucura Eu acho que aí tem que ter um jeito de chamar a polícia Calma, filha Calma, calma Calma Agora ele está aqui só Calma, calma Gente, eu acho que a gente vai Gente, calma Vamos desligar essa câmera Vamos ver o que a gente consegue fazer de socorro Eu acho que ele parou, né? Não, não sei A gente está trancado Não quero mais sair desse quarto Vamos todo mundo dormir aqui Vamos todo mundo ficar aqui A gente fica trancado aqui dentro Se mais alguma coisa acontecer A gente liga a câmera de volta Vamos liga a câmera Vai lá Vamos ficar aqui dentro A gente fica trancado A gente não sai mais daqui O que será que ele quer com a gente? O que será? Gente, vamos embora dessa cabana Essa cabana está ficando muito perigosa Eu não sei A gente tem que ir embora daqui Vamos lá E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto